Empresa recusa a proposta de Madonna de criar sua Barbie. Para garantir o filho na Fórmula 1, Nelson Piquet está próximo de comprar BMW. Michael Jackson vende 4 milhões de discos nos Estados Unidos. Ana Carolina é barrada em lançamento da Playboy. Famosas vão a lançamento de livro de dietas. Na Semana dos Pais, vocês conferem famosos com seus filhos. Famosos são retratados pelo artista plástico Romero Brito. Depoimentos de Dercy Gonçalves vão virar filme. Cães ganham protetor auditivo para passear de avião. Isso e muito mais você confere agora no programa Blog da Fama.